Então, pessoal, passando por aqui, para poder mostrar para vocês os vídeos que vão sair na semana que vem, lá no canal, a partir de segunda-feira. Então, vai sair segunda, quarta e sexta, que são os vídeos, então, da trilogia Fundação, do Isaac Asmove, que eu li os três já, são maravilhosos. Eu já tinha lido já, então, são releituras, que eu fiz as leituras dele no mês passado, mês nerd, ficção científica, raiz, ficção científica, sim, que foi o pilar da ficção científica, juntamente com o Duna, do Frank Herbert. E é maravilhoso isso aqui, gente, é incrível, 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 vai sair semana que vem, lá no canal, então, fiquem ligados. E vai sair, essa daqui eu tenho que mostrar para vocês, pessoal. Então, meu povo, vocês estão vendo, eu não tenho cabeça de peruca ainda, então, eu coloquei num pote de biscoito e bolacha, né? Vocês estão vendo essa peruca élfica aqui, gigante, ela é puxada para trás, assim, aí aqui atrás tem uma trançona que vai até lá embaixo, aqui dos lados, aqui dos lados, é puxado para o lado, e tem trancinhas também, é bem elfo, assim, bem Tranduild, o Hobbit, bem Legolas, de O Senhor dos Anéis. E a questão é que, estou até com filtro de elfo aqui, vão sair na semana que vem, alguns vídeos envolvendo livros élficos, de fadas, esse tipo de coisa. Então, gente, nessa semana, o oita bugando aqui, ó, é um elfo extrábico, mas vamos a representatividade dos extrábicos também, né? Então, nessa semana, vai ter o Hobbit caracterizado de gran elfo, mestre elfo, mestre Rubian, 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 porque é bem parecido com a fonética dos sons élficos do Tolkien. Vamos ter resenha da grandissíssima trilogia, O Senhor dos Anéis, do querido Tolkien, esse oi bugando aqui, e eu vou estar todo trajado de elfo, com a peruca que vocês viram, com a maquiagem muito da bem feita, que eu aprendi a fazer na internet, vocês sabem que eu sou bom com maquiagem, e é a minha terceira releitura dessa trilogia, e é maravilhoso, e vai ter mais livros com o Rubens élfico, mestre Rubian. Continuando, então, com o universo de livros élficos ou fééricos, que vão aparecer no canal na semana que vem, eu vou falar da trilogia inicial da Holly Black para o Povo do Ar, que é a trilogia Contos de Fadas Modernos, que eu recebi de parceria com a galera Record, que são esses livros incríveis, incríveis aqui, gente, eu li os três, e vai ter vídeo lá no canal com o Rubens caracterizado de féérico, de elfo, com a peruca e a maquiagem, do jeito que eu mostrei, e vai ser muito legal, e também vai ter o Rubens caracterizado de gran elfo, gran féérico, falando da trilogia inicial do corte de espinhos e rosas, o famoso acotar da Sarah J. Maas, que eu também recebi de parceria da galera Record, então fiquem de olho no Lervici, pessoal, que vai ter muita coisa boa. Vou mostrar para vocês mais ou menos, eu estou sem maquiagem aqui, mas olha lá, com a orelhinha de elfo, a coroa de louros, que os elfos e os grandes reis élficos usam, aqui o cabelo, deixa eu chegar perto aqui, não dá, né, é muito ruim filmar, mas aí, vai ficar mais ou menos assim, claro que com a câmera, né, claro que com a maquiagem no rosto, e tem um monte de produto de maquiagem aqui, tem muita maquiagem coreana, que as maquiagens coreanas, para poder fazer esse tipo de trabalho, é babadeira, desculpa, eu estou com o meu pijama de senhor idoso, vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Mas vai ficar mais ou menos assim, ó, vamos ver se eu consigo chegar perto, só para mostrar para vocês, não dá, né? Ô, meu Jesus, deixa eu virar a câmera aqui, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Aqui, pô, mostrando de frente melhor, né, vai ficar mais ou menos assim, eu estou só com um filtro só, porque eu vou fazer toda a maquiagem ainda, mas aqui está a peruca de elfo, a coroa de louros, a orelhinha de elfo, tem vários produtos que eu mostrei para vocês, eu comprei para maquiagens coreanas, que eu comprei da Shopee, de lojas oficiais coreanas, não é falsificação, não, e tudo isso para poder falar dos livros da coleção, da trilogia inicial de Akotar, e da trilogia inicial do Povo do Ar, que é a que a Holly Black lançou antes, que é a Fadas Modernas, Contos de Fadas Modernas, todas as duas trilogias cedidas pela Galera Record, e o Rubens vai estar a caráter, desconsiderem aqui o pijama de senhor do Rubens, mas eu espero que vocês fiquem ligados, então fiquem aí atentos ao canal Lerbissi, que vai estar aí em cima durante essa semana. Queridos, já aproveitando que o Rubens está aqui de meio elfo ainda, né, porque eu não estou caracterizado ainda totalmente, mas já falando para vocês sobre o mês de aniversário do Rubens e do Lerbissi, o Rubens está fazendo 34 anos, eu aqui fazendo 34 anos nesta terra, e o Lerbissi está fazendo 14 anos, e se vocês quiserem participar da nossa comemoração, eu vou estar sorteando 100 reais em Pixis, para todo mundo que mandar presentinhos para o Rubens, e já começaram a chegar os presentinhos já, então vou mostrar para vocês aqui, já estão chegando alguns presentinhos, esses chegaram essa semana, então eu vou deixar aqui em cima, aqui em cima, fixado, bem ali em cima, para quem quiser mandar, e mandem com o nome de vocês, que vocês vão estar concorrendo, viu gente? Então vamos fazer essa coisa acontecer. E meu povo, só para mostrar aqui para vocês, a minha lista de presentes da Amazon, esses aqui são os livros, tem várias opções, esse aqui é o mais caro da lista, mas a grande maioria são, olha lá, 50, 39, 55, 45, tem um mais caro aqui, 55, aqui você vai descendo, tem de 36, de 46, de 28, 32, 28, 40, esse aqui não, 59, que esse aqui não lançou ainda, 41, 30, 59, não lançou ainda, 45, 52, 46, 27, 44, 49, 34, 34, 43, 48, 43, 34, 44, 34, 49, 34, e esse aqui é o mais caro, ou seja, todos na casa dos 30, 40, só um ou outro que passou para os 50, e aquele lá em cima que é 112, então como é que vai funcionar? Conforme vocês vão mandando os livros, coloquem sempre o nome de vocês, naquele bilhetinho de presentes, que eu vou anotando o nome de todo mundo que mandar presentes, se você mandar um box com 3 livros, se você mandar 3 livros separados, você entra 3 vezes, se você mandar 5 livros, você entra 5 vezes, quanto mais livros você mandar, mais chances você tem de ganhar, imagina, você manda um livro de 45 reais, e é sorteado com pixies de 100 reais, então fiquem atentos, que finalizando o mês, no dia 30, vamos ter uma live, eu vou abrir todos os presentes, dia 30 de junho, vou abrir todos os presentes, vou marcar o nome de todo mundo, e vou fazer o sorteio ao vivo, então mandem presentinhos aí para o Rubens, vamos fazer essa data especial, vamos fazer esse barro acontecer, e vamos comemorar 14 anos de Lerbici, e 34 anos de Rubens aqui nessa terra.